Música Quando eu tive falta fiquei paralisado Cremia até o chão como um terremoto No Japão, no peito, no sol Quando a bebeira se encontrou Foi assim que eu vivi na sua mão Música De hora de voltar para o trabalho Vou pegar a pediça de espantulho E eu conquistei Coisas eu deixei Só pra desalar Pago tudo É assim que se casar comigo A praia do sol Não, como na prima Na vida O mal que eu falei Eu vou se encarar pra Boca, boa tarde Não, 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 não E vai sorrir E vai chorar A pena e a semia O mais calor é da sonhar Que era sonho se tornou realidade De pouco a pouco a gente foi erguido Do outro lado da montanha Onde tudo começou Quando o sol, o sol, o sol, o sol Quando o sol, o sol, o sol Onde você quiser Eu vou Lago tudo Se a gente se catarro A praia do sol Não, como na prima Pra ver O mal que eu falei 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 Quem vai chorar A pena e o mal que eu falei 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 Sem nada pra botar Toda te dando rodar Quem vai sorrir Quem vai chorar A pena e a semia O mal que eu falei Legenda Adriana Zanotto